Mudei o meu abacateiro para aqui. Olhem bem o tamanho com que ele já está. Está incrível. Está incrível. Não está? Ainda está aqui nas camas estas folhinhas bebês. Olhem isto. Que lindas. São mesmo preciosas e fofinhas. E só de saber que isto já foi uma coisa minúscula ali num pontinho. E agora está assim. Aproveito para vos mostrar o dia lá fora. Muita chuvinha. Vou aproximar ali as folhinhas. É um típico dia de chuva que só estou mesmo de estar em casa. Mas assim, só para contrariar. Não é que eu não vou deixar de estar em casa, mas vou fazer alguma coisa em vez de ficar quieta. Ao contrário dos outros dias que estava sol e que eu fiquei sempre a mandriar na cama até mais tarde. Hoje decidi, não. Chega. Hoje vais acordar mais cedo. E acordei. Para isso, a minha estratégia foi... Não é a melhor estratégia, mas foi a que eu consegui. Assim que o telefone começou a despertar, eu... Primeiro, pronto, andei às voltas na cama, mas a mentalizar-me vais acordar, vais-te levantar. E depois acordei no telemóvel e pus um vídeo no YouTube. Qualquer vídeo. Não interessa. Alguma coisa que desperta a vossa curiosidade e de repente... Ah? Ok. Já estou... O meu cérebro já está a começar a acordar e a assimilar. Pronto. Foi essa a minha estratégia de hoje. Porque os dias passados tenho sempre acordado mais tarde. E já fui fazer um cházinho. Este é de hibiscos. Hibiscos e citrinos. Acho eu o meu típico chá. Pronto. Já tenho aqui o chá. E agora, para começar bem o dia, vou fazer um bocadinho de yoga. Só mesmo para esticar os músculos que ainda estão um bocadinho duridos. O treino de terça-feira que eu fiz braços e treino assim um bocado o peito, os ombros, os tríceps. Então eles ainda estão assim um bocado duridos e eu quero ver se ajuda a relaxar tudo isso. E a deixar-me assim também mais energética para o resto do dia. Portanto, bora lá. Mais uma vez, leggings. E ainda não pus nada nos pés porque se calçar meias vou escorregar. De certeza a fazer yoga. Portanto, fica já assim. E no final já tenho as minhas lindas meias aqui a aquecer. Mas digam lá que eu não sou esperta. Antes vou só mostrar-vos aqui uma criatura que ainda está a dormir. Oi! Oi! Ai esta linguita! Oh, pequenininho. Pronto, fica aí. Fica aí. Fica aí. Ficadinho. 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 Somos no PC. Ficadinho. A planear algumas publicações. Eu costumo utilizar o canvas. que vocês devem conhecer e pronto, estou apenas a escrever algumas publicações para já deixar isso orientado e de ouvir música enquanto faço isso para me dar assim um estilo de energia também. E aqui temos o pequeno almoço de hoje, que são estas papinhas de aveia com mertelos, maçã e manteiga da mamãe. Super, super deliciosas e vão-me deixar bastante saciada durante muito tempo. Um pouquinho tarde, meio-dia, portanto isto é uma espécie de brunch, mas eu ontem não sei, comecei a ficar um bocado mal-disposta à noite da barriga, então hoje de manhã não tive fome muito cedo e vai ser isto agora, estas papas. São super saciantes, tem todas as coisas boas que necessitamos, portanto é um ótimo pequeno almoço, tem fruta, tem gorduras saudáveis, tem idade escarone também saudável, pronto, acabei de deixar cair um mirtel. E pronto, vai ser este o pequeno almoço, que talvez estou a destruir. Eu gosto de misturar tudo, digam-me só um time misturar tudo ou comer em pedacinhos. Eu deixo sempre uma parte de manteiga e de amendoim para segurar para o fim, para não ficar completamente misturado. Vou terminar só dizendo que pronto, estou a tentar ouvir o meu corpo, tentar ver aquilo que ele está a pedir e enquanto ele pedir papas, eu vou-lhe dar papas. Já é a quarta vez que estou a comer papas ao pequeno almoço esta semana, mas tenho metade sempre a variar na fruta e sabem-me bem, portanto, se é isso que a minha barriga está a pedir, é isso que eu lhe vou dar. Até porque com este frio só me apetece coisas grandes e isto é mesmo conforto, comida de conforto pura. O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Queres colo? Queres colito? Opa! A toda a hora, não é? Então, vou agora almoçar e tenho aqui basicamente ainda um resto da canja do outro dia. Foi só amigar um bocadinho de salsa fresca para cima e vai ser isto, uma bela e deliciosa canjinha. E seguindo a trend das horas tardias, isto já nem sequer se vi a chamar bem o almoço, é quase um almoço, um almoço barra lanche, porque já são quase quatro horas, se não me engano são três e trinta e seis. Por isso, já, mas como eu tomei o pequeno almoço tão tarde, já era meio-dia, se agora é que me deu fome, portanto estou a seguir o meu corpo, vou ouvir aquilo que ele está a pedir e como posso dar a luz de comer a hora que eu quiser, pronto, é assim que estamos. Mais uma vez no colo. E já está de noite e está uma luzinha béssima aqui, ainda não liguei a luz do caminheiro, então isto está mesmo horrível. Pronto, só para fazer um quick update. Estou agora a fazer um breve lanchinho. Tenho aqui um chá de menta, umas bolachinhas que eu vou usar para molhar no chá e uma laranja porque, pronto, vitamina C, já sabem como é que é. E estou aqui de volta do blog. Para quem não sabe, eu já tenho um blog, portanto, já podem ver lá todas as minhas receitas compiladas, tanto as que estão no Youtube, como as que estão também no Instagram. Vão ficar tudo compilado no blog para conseguirem encontrar tudinho. Olá! Oi! Tens que pedir ao pai para ter lugar. Que é um menino lindo. Que é um menino muito lindo, quem é? Que tu queres? Que tu queres? Que tu queres? Hum? 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 Então. Tens que ir pedir ao pai mesmo. Agora estou a baixar de Tília. Não é dos meus preferidos, mas hoje até me está a saber bem, para variar. Ontem acabei por não gravar mais nada, mas hoje está um belo dia. Ao contrário de ontem, está bastante sol. Está uma manhã mesmo maravilhosa. E quando fui fazer este chá, aproveitei para ir à Varanda e apanhar um bocadinho de sol. Aqueles pequenos prazeres que ainda podemos manter e valorizar. E pronto, agora, não sei, talvez ainda faça só 10 minutinhos de yoga assim mesmo para despertar. Mas hoje queria treinar. Hoje queria fazer um treininho assim mais focado nas pernas. Mas também não queria que ele flucasse para muito tarde, porque eu sei que quando o dia começa a acabar e já não há tipo luz, já não me dá a grande vontade. Então, a minha meta de hoje é tentar que o treino seja antes, seja começado antes das 5. Será que consigo? Será que não consigo? Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma